oi 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 meu amigo meu irmão bom de ouça que minha galera da Selva da Bahia a galera do beleza preferida a vida quer voltar para dictar contra shades do prepara a volta, sempre ligado ao Jesus a vontade de ouvir novamente, a equipe do Ana, João Filho, a missão velha, vencerá, que a reunião também prepara a final, Jesus Lá o Nécio segue o Ricardo, o Tiago Nude, deixa aqui, uma manchinha chegando o houve ficção, esclareta o Gui, tem um dos trilhões que é durante 3 no 7 vem ao Clube 1 pq2,24, 13 goi o 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